Oi gente, meu nome é Bárbara. Eu tô aqui, não sou blogueira, não ganho dinheiro com isso, não sou youtuber, mas eu vim falar sobre a minha Glambox. Eu fiquei um pouquinho, vamos dizer assim, chateada, mas você não vai entender, né? A Glambox, a minha que eu me cadastrei é a semestral. Mas tem a semestral, tem a anual e agora tem a mensal também. Eu já recebi, essa é a minha terceira. Aí eu tô falando dessa por quê? Porque eu fiquei um pouquinho chateada, vocês vão entender por quê. Primeiro que a Glambox vem aqui nessa caixinha, né? Vem uma cradinha, vocês já perceberam que eu já abri. Vem com a notinha fiscal, vem lindadinha aqui na frente, tudo direitinho. Então tá. Aí, a Glambox é uma caixinha assim, durinha, que depois você pode até usar pra guardar os seus pertences, alguma coisa sua. Aí fica a seu critério. Não é pra uma bagunça não, porque aqui é o escritório barra quartinho de brinquedo da minha filha de 5 anos, a Gabriela, tá? Aí eu abro a minha Glambox, toda feliz, contente e sorridente. A menina aqui também, muito feliz, contente e sorridente. Vem um papelzinho de seda, né? E vem os produtinhos. Então aqui os meus produtinhos. Eu já abri alguns. O que eu mais gostei dos produtinhos que eu vou pegar aqui é o batom. Depois que inventaram o batom mate, então, nossa senhora, minha vida, adoro batom mate. Qualquer cor, não interessa. Batom, eu gosto de batom. Qualquer cor. Aí vem dessa marca Luzi, não sei se é assim que se fala. Eu tô gravando do tablet, então deve estar ao contrário aí pra vocês. É Luzi. Gostei muito do... É esse que eu tô usando. Não sei se dá pra vocês perceberem. E eu gostei muito. Gostei mesmo, gostei muito. Vem nessa caixinha, o batomzinho aqui dentro. Fui especular, ver qual é o preço do batom. Valeu até a pena o batom, R$19,50. Batom lindo, mara. Aí, como tá todo mundo aqui resfriado em casa, resfriadinho, tossindo, gripado, graças a Deus, já estamos melhorando. Eu fui na drogaria Venâncio, não tenho nada com a Venâncio, mas tô falando, eu fui na drogaria Venâncio comprar lencinhos. Agora eu estou com dois, três, quatro, cinco, seis pacotinhos de lencinho. Uma em cada bolsa. Botei também na mochila minhas filhas, né? E assim vai. Veio dois pacotinhos. Não parei pra ver o preço e não lembro do preço também que comprei na Venâncio, tá? Então, tá aqui. Veio dois pacotinhos. Outro produtinho também que eu gostaria, que fosse pra mim, que eu adorei, porque é 500ml. E eu conheço essa marca, Nasca, já usei produtos da Nasca, Nasca Origem, né? Foi esse, eu escolho o caso Suárez. Mas não sei se perceberam, meu cabelo é liso, nunca foi cachado. O cabelo é assim, natural ele é assim. Não tá pranchado, não tá escovado, ele é assim. Então, quer dizer, houve um probleminha ali no meu perfil, que eu ainda vou consertar isso. O que que eu fiz? Vou guardar esse produtinho pra minha irmã Beatriz. Lia, pra você. Aí eu fui parar pra ver o preço, não consegui, tem que se cadastrar. Eu nunca tava cansada pra parar, pra olhar, pra se cadastrar. Eu, ah, sabe uma coisa? Deve valer a pena. Depois eu vou em alguma loja que venda, pra ver direitinho, e passo pra vocês. Aí veio um outro produtinho, que eu adorei quando recebi. Mas ele veio meio incompleto. Por quê? 38 anos, mãe de duas filhas. Veio esse creme da Emicap, é. Só que é Emicap anti-sinais. Adorei quando eu li. Só que só veio o creme. Não sei se vai dar resultado. Porque quando eu fui pesquisar preço, não vende só ele. Vende o kit. O kit hoje tá a 107, porque vem ele e vem os comprimidos. Eu fiquei meio assim decepcionada. Porque ia ser legal, ó. Ó. Tá vendo? Tá vendo o que eu tô vendo aqui? Marcas, marcas, marcas. Tem aqui também. Não tô com base, não tô com pó, não tô com nada. Então, quer dizer, eu preciso. Urgente. 38 anos, quase 40. Tô precisão. Aí o kitzinho 107. 107, 35. Foi o mais barato que eu achei. Eu não consigo olhar ali pra câmera. Eu tenho que olhar pra mim. Eu tô olhando pra mim. Ah! Aí, adoro pintar a unha, mas a minha unha não está pintada. Porque hoje, que eu estou gravando, é sexta. E eu só vou no salão agora, na terça-feira, pra gravar. Pra pintar a unha. Aí veio esse aqui, que eu vou usar. Aí eu faço uma resenha com você, pra vocês. Da Alfa, Alfa Parf. Nunca usei, sinceramente. Uso de outras marcas, nunca usei da Alfa Parf. E é bem gló, por Glória Pires. Da Glória Pires. Um nudezinho básico, né? Pra botar na mão. É muito bom. Eu gosto no pé vermelho. Chama atenção. Eu olhei o precinho dele. R$ 3,95. O meu é semestral, eu acho que é R$ 62,00. Apesar de que teve um aumento. A Unlambox falou que a partir da próxima assinatura vai vir com aumento. Aí, vem esse sabonete líquido aqui. Da Belix. Pele limpa, macia e perfumada. Sabonete líquido para o corpo. Belix. Cheira muito bom. Ainda não usei. Como eu vou estar viajando, eu vou levar. Claro. Óbvio. É muito bom. Cheira muito bom. O cheiro é muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom. Muito bom mesmo. Eu fui olhar o precinho também do sabonete líquido. E é R$ 8,98. Barato. Tá em conta. Ainda estou com um pouquinho de coriza. Não fiquem chateados. Aí, veio esse aqui. OX Protex. Acho que falei certo. Proteins. Reconstrução profunda. Restauração dos fios em 60 segundos. Olhe para a reparação para tirar esses frios. Só vi como. Eu ainda não tomei banho. Estou gravando primeiro para vocês. Depois eu vou tomar banho. Porque eu não gosto de fazer nada com o cabelo molhado. Sabe? Aí eu não passei. Mas essa marca é muito boa. Eu já usei shampoo deles. É ótimo. Tem até lá dentro guardado. É creme de pentear deles também. É muito bom. Então, eu aconselho. Deixa eu ver se eu vi o preço. Não vi o preço. Não vi o preço. Não consegui ver o preço. É. Mas é muito bom. Muito bom. Não estou usando agora. Mas ele é muito bom. De amar. OX. Aí veio esse. Trusca. Acho que é isso. Que é a marca. Retorta gel creme. Para proteção para o cabelo. Depois que usa secador, prancha. Tá? É esse aqui. Preço. De 250 ml. Vem a R$ 82,99. Nós recebemos 15 ml. Mas vale a pena. Vale a pena. Vale a pena mesmo. Ainda não usei. Mas está valendo a pena. Quando o seu... Quando eu estiver usando os produtos. Eu faço uma resenha para vocês. Agora. O que eu fiquei decepcionada. Mais ainda. Mais ainda. Tirando o que? Eu não vou usar. Eu vou ter que dar. Porque esse lápis. Da Vivai. Um lápis bem básico. Básico mesmo. Que vem com apontador. Nem abri ainda. Vou ter esse... Eu estou de presente para alguém. Eu. Lápis. Eu tenho. Muito barato. R$ 3,00. R$ 3,00. Mercado Livre. Você encontra a caixa fechada. Vem vendo. Barato também. Mega decepcionada. Mega decepcionada. Mega decepcionada. Ai. Podia ter caspa. Estar usando. Né, gente? R$ 500,00. Está um ator no coração. Então é isso. Ah. Dentro da caixa. Vem. Essas folhinhas. Né? Falando dos produtos. Tem alguns que. Vem com cupom de desconto. Ih. Esse aqui molhou. Tem esse aqui da. Mendelou. Palpa Farpe. E tem outros produtinhos aqui embaixo. Lá. Está vendo? Da Galera Pires. Dessa vez. Não veio com cupom de desconto. Mas Volte Meia vem sim. Tá? E a hashtag agora. Para. O Instagram. É. Glambox Inverno. Hashtag. Glambox de inverno. De invernal. Glambox Inverno. Posta lá. Quem é Glambox. 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 E aí. Você ganha. Glam points. Os pontinhos. Para. Você. Acumular. E comprar. Algum produtinho. Lá na lojinha. Bom. Basicamente isso. Que eu tenho que falar. Tá? Dá um. Curtir. Se você curtiu. Tá? Se inscreva. Se quiser. Fique. Fique. A vontade. Fique aqui embaixo. Ou aqui embaixo. Eu não sei. Fique aqui embaixo. Para se inscrever. No botãozinho vermelho. Curta. Compartilhe. Fale aí com os amigos. Quem sabe. Eu continuo fazendo resenha. E se a no unboxing. Do mês que vem. Vier melhor. Né? Quem sabe. Eu faça. Uma mais feliz. Beijo para todos. Não saiu o batom na mão. Beijo para todos. Até a próxima.